Essa questão do afastamento da presidente Dilma já foi muito debatida. Eu acho que hoje já devemos começar a aproveitar para avançar no discurso e nas cobranças e exigências. Eu espero, e nesse sentido é que eu quero falar hoje da tribuna, eu sou o 31º a falar, acho que vou falar pelas 5 horas, 6 horas, por aí, que este evento de hoje represente também o início de uma nova era, não apenas de fiscalização, de cobrança com relação ao executivo, que se deu mal na administração Dilma, mas também de cobrança do legislativo, onde eu estou há um ano e pouco, mas tenho muito inconformismo com a lentidão, com o desvio dos grandes temas, das reformas que a população exige, com diminuição de gastos e tudo isso. Então, que nos inspiremos, por exemplo, no trabalho protagonista que vem fazendo o Poder Judiciário, prendendo, processando, condenando, enfim, excluindo os maus brasileiros. Que o legislativo, através do Congresso Nacional, siga este exemplo e dê uma contribuição indispensável e que só o Congresso pode dar. Está certo. A expectativa do senhor é que o placar, a opinião do plenário da Casa, repita, pelo menos proporcionalmente, o que se viu na Comissão Especial? Eu tenho a impressão que vai dar em torno de 50 votos, perdão, 51, 52, por aí, porque tem aí nove senadores que não revelaram o seu voto. Eu acho que desses nove, tem aí uns quatro ou cinco, com toda a certeza, que vão se pronunciar pelo afastamento da presidente. Então, aqui vai dar pacificamente. Agora, se chega aos 54, eu acho difícil por enquanto. Mas hoje, cada senador vai ter que definir, vai ter que clarear, vai ter que mostrar a que veio.